Eu sou o MC Serginho, vou mandando pra você, com o MC Tiozinho, na dança do Pererê Aqui na dança do Pererê Pula pulando, pulando numa perna só Pula, 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 pula Pulando, pulando numa perna só Pula, pula, pula É, 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 é Chama a vovó pra pular também, chama a galera, vem que vem Vem nessa onda você também, vem, vem, vem Chama a vovó pra pular também, chama a galera, vem, vem Chama a vovó pra pular também, vem, 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 vem Fê perele 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 Música Pica Corsa Azul Pulando, pulando numa perna só Pulando, pulando numa perna só Pulando, pulando numa perna só Pula, 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 pula Pulando, pulando numa perna só Pula, 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 pula Eu sou o MC Serginho, vou mandando pra você Com o MC Tiozinho A dança do perele Na dança do perele